Bom, lembro tudo, mas passar a noite toda com as pessoas que, eventualmente, estão em estado de insônia, ou depressivos, ansiosos com alguma coisa, e lendo, conversando, batendo papo, eu quero ter a oportunidade, se a gente conseguir, se a tecnologia deixar, a gente colocar as pessoas para conversar comigo, aí eu converso com elas, eu aprendo com as pessoas, as pessoas aprendem comigo, mas passar ali da meia-noite até as 5 horas da manhã. Estou falando, lendo, aí eu leio um pouco, leio O Pequeno Príncipe, de repente eu vou ler uma parte de um capítulo diferente da Bíblia, e vou ler. Esse é o meu grande objetivo para 2023, é conseguir passar a madrugada toda, pelo menos não todas, também tem que trabalhar no outro dia. É, mas passaram várias partes da madrugada, umas duas ou três madrugadas aí, ou quem sabe só uma madrugada. A principal, eu acho que é de domingo para segunda-feira, por exemplo, pegar domingo, logo após o Fantástico, 11 horas, e eu vou terminar lá pelas 5 horas da manhã, porque a segunda-feira é o mais difícil, aquela porrada que vem, sempre aquela ansiedade, aquela depressão, aquele negócio todo, para eu conseguir conversar com vocês, vocês conseguirem comigo, e a gente ter uma semana melhor, quem sabe. Essa é a intenção. É a intenção que vale. Olha, já fiz um, toda hora eu faço um parênteses, e eu acabo perdendo onde eu estou. Já são 11h51, acabando meu tempo. Lembre-se também de que toda vez que você abre a boca na presença de alguém que tenha muito conhecimento, está revelando a essa pessoa seu extra, seu exato capital de conhecimento, ou a falta dele. A sabedoria autêntica normalmente é notável por meio da modéstia e do silêncio. Mantenha-se em mente que toda pessoa com quem você se associa está como você, procurando oportunidade para acumular dinheiro, felicidade, renda, o que quer que seja. Se você fala sobre seus planos sem reservas, pode se surpreender quando souber que outra pessoa chegou antes ao seu objetivo, pondo em prática antes que você e seus planos conquistem, e você vai se desistir e vai procrastinar. É um erro. Que uma de suas primeiras decisões seja manter a boca fechada e os ouvidos abertos. Essa semana. Que essa semana você tenha essa decisão de manter a boca fechada e os ouvidos abertos. Quando eu falo boca fechada, é também na rede social. É também na rede social. Não diga seus planos, o que pensa. Principalmente, se você estiver triste, não fale na rede social que está triste. Não diga, não mostre para as pessoas suas vulnerabilidades. Isso é errado. Também, todo mundo já fez, já faz, às vezes é bom você se abrir, para ver, porque quando você faz esse tipo de coisa, você abre o seu coração, digamos assim, na rede social, você está dizendo para as pessoas te consolarem. Às vezes você está meio triste, prestando de uma atenção, e aí você faz isso se as pessoas te dão um oi lá. Mas errado. Errado. Como um lembrete para seguir esse conselho, é útil copiar o seguinte epigrama em letras maiúsquas e deixá-lo em algum lugar, aonde o veja todos os dias. Agora, olha, por fim, aqui na Rádio Brasil, às 11h53min, eu vou dizer aqui uma frase, eu vou dizer algumas vezes, não só uma, mas algumas vezes, para você anotar. Você vai escrever essa frase que eu estou dizendo, eu risquei aqui sem querer, apaguei. É, eu vou dizer uma frase, e você vai escrever, vai colocar essa frase na geladeira, ou na sua penteadeira, ou se você tiver um computador aí no computador, não sei onde você vai deixar essa frase. Mas essa frase, você vai deixar ela gravada em algum lugar, porque, ah, mas eu consigo lembrar, não, é para você, toda hora que você entrar na sua casa, toda hora que você entrar no seu local de trabalho, toda hora que você entrar no seu quarto, onde quer que você for entrar, e essa frase está bem grande ali, para você ler essa frase, para você mandar esse recado lá para o seu subconsciente. Não sei se você acredita ou não em subconsciente, mas você tem que acreditar, porque é de lá que vem os sonhos, é de lá que vem todas as suas, as ordens que você tem durante o dia. Independente de como funciona isso, é um pouco mais complexo, mas quando você diz, quando você manda recados para você mesmo, isso é verdade que acontece sim. Então, essa frase que eu vou dizer agora, eu estou falando, estou dando uma enrolada, para você, dando oportunidade para as pessoas correrem e pegarem o seu papel. Depois a gente pode até dizer. É o seguinte, quando você escrever essa frase, você vai entender, e você passar essa semana, um mês lendo, entrou na cozinha, você vai se deparar com aquela frase, e você vai acabar lendo. Entrou no quarto, você vai ler essa frase, e você vai acabar lendo. E você vai ficar lendo, 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 e aí vai se tornar um mandamento dentro da sua cabeça. É a seguinte frase, olha só, todo mundo aí com a caneta e papel? Então vamos lá. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Vamos lá. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Isso significa... Agora não precisa anotar. O que precisa anotar? Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre antes. Agora, a interpretação. Isso equivale a dizer, atitudes contam mais que palavras. Atitudes contam muito mais que palavras. Bom dia, bom dia. Contam mais que palavras. E é por isso que você deve contar ao mundo o que você pretende fazer, sim, mas mostrar antes. Quando você olhar várias vezes essa frase, que atitudes contam mais que palavras, você vai parar de ler frasezinhas de autoajuda, você vai parar de só ler a Bíblia. Claro que ler a Bíblia é importante. Mas você vai parar de ler e começar a fazer. Começar a ter isso na sua vida. É o mais importante. É você fazer. É você ter atitude antes de falar. Você ter atitude antes de falar. Que a vida é feita de atos. A vida é feita de ações e não só de planejamento. Você precisa planejar internamente. Em segredo. Você planeja em segredo. Faz o ato e depois você mostra para os outros. Não tem nenhum problema você fazer uma doação agora no final do ano. Ah, eu fiz uma doação. E fazer uma foto. Eu não vejo nenhum problema. Algumas pessoas têm pavor disso. Você vai lá nos locais e faz aquelas doações. Você vai dar um último gancho antes de terminar aqui. 11h57. E eu gosto de ser pontual. Tanto na hora que eu chego, na hora que eu saio, na hora que eu entro em intervalos. Porque se a gente não tiver pontualidade, a gente não tem nada na vida. Então, se eu não tiver pontualidade, na verdade, eu estou sendo o oposto de tudo aquilo que eu falo. Não. Chega de ser o oposto do que eu falo. Ah, porque as ações são ali mais do que atitudes. As atitudes valem mais do que a gente pretende fazer. Então, você precisa dizer a si mesmo que vai ter atitudes mais do que palavras. Conte ao mundo o que você pretende fazer. Mas mostre ao mundo antes. É isso que você precisa ter para 2023 não ter nenhum tipo de procrastinação. Você não vai falar. Você vai fazer. Você vai ter atitude. Você vai sair da cama mais cedo. Sabe que a maior vitória que eu tive na vida este ano foi ganhar do sol praticamente... Não todos os dias. Mas, na maioria das vezes, eu posso dizer a vocês, que 90% das vezes este ano, de 2022, eu ganhei do sol. 90% dos dias. 4 horas da manhã, 4 e meia, 5 já tem sol. Então, tem que ser às 4, 4 e meia. Então, eu fiquei prestando atenção. Eu ganhei do sol. Eu levantei antes dele. E fui correr, fui ler, fui fazer alguma coisa. Todos os dias, eu tive esse ensinamento que o professor Leandro Karnal, ele disse, se você quer ganhar na vida, ganhei do sol antes. E eu ganhei do sol todas as vezes. E tive diversos benefícios, porque eu acordava mais tarde. E ganhei do sol. E você também vai ganhar. Porque atitudes contam mais do que palavras. E você vai ler a Bíblia, tudo bem. Você vai ler bons ensinamentos. Você vai ler palavras de autoajuda. Mas você vai fazer também. É essa. É a luta que a gente tem da procrastinação. 11 horas e 59 minutos. Vai dar meio-dia. Um bom almoço a todos vocês aqui que nos acompanharam em todas as redes sociais. Aqui tem várias câmeras aqui por aqui. Tchau a todos. Obrigado pela companhia. Valeu. Semana que vem nós estaremos juntos novamente. Deus quiser, claro. O universo assim deixar. E mesmo que não deixe, estaremos juntos em pensamento. Forte abraço a todos. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos. Até mais. E até o Domingo. No domingo que vem. Tchau, tchau. Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com o Ronan Botelho. Posto Petro 5. Lá você abastece com combustíveis de alta qualidade.